Salve, salve, rapaziada. Seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje de estar jogando de Lubu, ele aí que recebeu um buff gigantesco, mano. Então aumentaram o dano da habilidade dele, da segunda habilidade dele, né? E também vocês podem ver que a passiva dele foi buffada. E a ultimate dele também foi muito buffada, mano. Sinceramente, o Lubu é o melhor que eu não jogo, então eu não sei se ele tava bom de se jogar antes desse buff, ou se ele tava muito fraco, ou se a galera tava usando pouco ele. Eu não sei, chat. Então eu vou estar jogando aqui uma gameplay com vocês. Vamos ver o que vai dar. E é isso. Eu acho que eu nunca trouxe a skin no canal, né? Eu peguei essa skin, mas eu não joguei com ela, então eu não gravei com ela, quer dizer, né? Tô contra um. O Kill Tashibana? O Kill Tashibana, mano. Dá ali. Meu time tá forte, eu consegui chegar no épico aí, pra quem se pergunta, né? Eu tava preso no mítico. Na verdade, não é que eu tava preso no mítico, é que eu tava sem tempo de jogar no mítico, mano. Então, ontem eu dei uma ruchada, peguei épico, foi tranquilo, e deu bom. É isso, já deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí se você gostou do buff do Lubu, se você gostou do buff e nerf que teve no jogo, muito herói foi nerf... Muito herói não, né? Acho que foi uns três heróis foi nerfado, o Kai foi ajustado, que não é nem um buff, nem um nerf, né? Ele só é ajustado algumas coisas. Caraca, mano, essa skin do Lubu aqui é bonita, hein? Porra! Porra, moleque, eu não tinha visto essa skin do Lubu, não. Quer dizer, eu vi os caras jogando, mas eu não tinha jogado com ela ainda, mano. Caraca, moleque. Aí sim, hein? Eu acho que a melhor poupar é a primeira habilidade, né? Tem dano real, eu consigo formar mais rápido. Porque tá aqui já, esperando a maldade. Começou essa putaria aqui, né? Será que ele me mata, mano? Ah, moleque, ele me mata, ele pegou a segunda skill, velho, trollei. My bad, mano. Caraca, mano, Zhang, Liang e Bianche no meu time de novo, mano. Eu já acabei de perder uma partida porque tinha um Bianche e um Zhang e Liang no meu time, mano. Eu acho, esse início do jogo eu acho muito fraco pra gente, tá ligado? O Bianche, por mais que ele seja bom no final de jogo, ele é fraco no early game, mano. Ele tomou um nerf ainda, porque o jogo achou que supostamente ele tava muito forte no early game e ele tomou outro nerf. Caraca, trolei, mano, hein? Tem que ter flechado. Aí deu bobeira, chat. É o meu. Vai fazer alguma coisinha aqui. Percebi que ele recupera HP agora, mano. Uma coisa que ele não fazia antes, hein? Pode ser que o Will Jungle esteja aqui ainda, não tem ult. Tá vendo? Daí, cara, não tem ult ainda, mano. Os dois tem ult. Cara, se eu meto a cara ali, eu tô morto. Eu acho que eu vou direto pra machado, mano. Dale. Tá bom, o Lubu não gasta mana, então isso é muito bom, mano. Acho que eu vou fazer machado, só pra mim ter um daninho mais, porque a build do Lubu tá aqui, tá full tank. Acho que ele perde isso daí. Perdeu a wave inteira, mano. Tá me aqui. O bagulho que é chato dele. Mano, o pior é que ele tem vantagem em cima de mim, tá ligado? Por conta do... Do kit dele, mano. Não é nem por conta do herói, tá ligado? É por conta do kit. O kit dele faz ele ter vantagem. Tem um stun, tem um ult. Peguei. Tranquilo, pra matar ele aqui, ou eu tenho que combar na ult. Ou eu tenho que ter muita vantagem em cima dele, uma coisa que eu não tenho, né? Ó o Kong aqui. Ele deu bom, tá? Esse aqui deu bom, eu fiquei de double buff ainda, mano. Eu posso pregar a próxima wave, porque o Kong Ming tá lá embaixo. Não vai ter nenhum atirador aqui, né? Pelo amor de Deus. Quero roubar aquela vida ali. O kit tá vindo já. Beleza. Tirei a vidinha dele, tá de boa, tá de boa. Bianca tá aqui, será que ele me cura? Ele me deu um pouquinho de cura, mas não foi o suficiente, né? O inimigo sumiu. Cuidado com emboscadas. Tranquilo. O inimigo sumiu. Cuidado com emboscadas. Eu acho que machado não é uma boa coisa pra ele. Eu não vejo ninguém fazendo falar machado. O Kong tá por aqui, mano. Ele vai fazer uma play, pô. Caraca, é muito controle, mano. Será que a gente faz a boa? Ai, mano. Cara, esse Zang Liang, ele é muito cansado, velho. Ele é... Tipo, ele já trollou na partida passada, tá ligado? Ele não sabe usar o herói. Tá ligado? Ele não sabe aproveitar 100% do campeão dele. Então... Não dá pra contar muito com o suporte, não, mano. Consegui pegar 4 assistências. Ó, ele tá de suporte, tá 0 barra 2, 0, mano. Até agora ele não conseguiu pegar 1 assistência. Isso porque já tem 6 abates no time, mano. Ele tá de suporte e eu tô no top. Ele tá rotacionando com o time e eu tô aqui só puxando o top, mano. Uma jogada, peguei 4 assistências. Duas, né, no caso. Porque eu já tava com duas. Caraca, mano. É bizarro, tá ligado? É uma noção básica que tu devia ter de suporte, mano. Que tu não tem. Não sei se ele tá vendo esse vídeo, mas... Eu não vou descer agora, mano. Fazer um Lubu Tank, tá? Porque como eu não sei jogar pro campeão, não sei qual que é o limite dele. Beleza. O kill tá lá no mid, acho que eu levo esse top. Posso que levar o top, mano. Ele já tá aqui. Pode ser que o Kong esteja aqui também. Eu não vi a movimentação do Kong, mano. Mas eu deduzo que ele esteja aqui. Aqui próximo, no caso, né. O Red's dele tá ali ainda. Posso puxar isso aqui. Esse cara tá morto. É, agora ele já não me mata mais, rapaziada. Infelizmente, eu já tô bem em tanque. Era só o early game mesmo. Ai, mano. Caraca, trolei, trolei, trolei. My bad, mano. Eu achei que ele ia flechar pra cima, ele flechou pra torre. Eu vou pegar a killzinha aqui, né. Por que não? É, o Kong não sabe que eu não tenho ult. Ele não tem essa informação. É daí, meu filho. Tá logo, flech tem aqui. Ele morre. Não morreu? É que vai dar boa. Só não dá pra frente, né. Eu acho que aqui já não dá pra fazer mais nada, mano. Tem que defender lá embaixo. Fazer defesa mágica, pô. Mano, o Nubu, ele é o único herói que dá muito bem com ruína demoníaca, tá ligado? Ruína demoníaca. É o único cara, velho. Só vejo nele, esse item. Não que seja exclusivo pra ele, né, mas... Juntem-se. Fazer isso aqui de boa. Se quiser que ele eu tá, né. Foi de base, meu filho. Dá pra puxar essa torre também. Tranquilo. Tranquilo. Já não tem mim, ó. Esperar a oportunidade ali pra gente fazer a play, mano. Deu bom, já, hein. É isso, pô. Acho que vai dar pra fazer um bom jogo aqui, hein. Almô. Tem torre ali. Ah, calma aí, meu filhote. Não vou fazer, não, garoto. Tem muito o que fazer, não, pô. Tava sozinho ali, eu e ele. Tava sem vida. Era play na cara, tá ligado? Será que dá pra ir? Será que o time vai? Os meus namores ressoarão por milênios. O time foi boa, mano. Só faltou o engage do time também. Dei slowzinho nele, ele não conseguiu sair vivo. Coisas leves. Eles vão querer defender no 100%. É isso, mano. Deu pra fazer um bom jogo no late game? Tranquilo. Eu não tinha testado, eu não tinha jogado com essa skin ainda não, mano. E também não tinha testado o buff do Lubu e nem sabia como ele tava antes. Mas aparentemente tá forte. Deu pra dar, lixate. Fechou? Tamo junto. Deixa o like, se inscreve. E é nóis. Tá bom.